Música Mostre você com roupas largas e depois com biquíni Música Mostre você com roupas largas e depois com biquíni Música Esmeralda Música 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 Porque tem umas pernas, parece um quero-quero, de tão que são fininhas minhas pernas. E bora nessa, e bora nessa, e bora nessa. Olha aí, caracos. 428, 30 calorias mais ou menos. Speed, 27. Horário 44, level 12. Quase, mais ou menos, 20 quilômetros. Mas 19 ainda, tá? Olha aí, tá chique. Olha aí, tô suado demais. Demais, demais. Mas Rafa mandou fazer isso, bora nessa então. E agora eu vou fazer pernas, já que não posso ainda usar o braço. E bora com tudo. Bora treinar, bora estudar, bora trabalhar, bora fazer uma coisa. Isso aí. E agora eu vou fazer isso. E agora eu vou fazer isso. E agora eu vou fazer isso. Pronto, o banho tá tomado. Bora o que agora? Pra secar meu rabo. Ó. Tá vendo? Ó. Olha aí. Como é que tá meu rabo? Tá grande, né? Que pode secar a barba. E... Começamos, tia. Hum hum hum. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Pergunta que não quer calar, quantos pato tem nessa imagem? Responde aí, presta muita atenção, tá? Porque tem mais uns dois, três patos que você não viu até agora. Vira o celular agora e me conta o que você enxergou nessa foto. Gente, não acredito. Rato ou coelho? O que você acha? Alguém me viu aqui? Não, eu também não vi ninguém. Tá saindo um som novo aqui. É as antigas, gente. Você já imaginou algum dos seus ídolos passando por algum tipo de perrengue na fazenda? Eu, Nayara Azevedo, convidei uma galerinha pra colocar o pé na bota e passar esse tipo de perrengue aqui na minha fazenda. Música, estamos fazendo, tocando, DJ aqui também aprendendo e tem mais umas coisas depois que eu falo pra vocês. Pergunta que não quer calar. Quantos patos tem nessa imagem em cima? Hã? Responde aqui. Hã? Hã? 10, 11, 9, 13.